Vê se admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cabeça O áudio já só veio, você até pôde excluir E o pinte da sua tela é saudade de mim A Dayu do seu pai, o mais estilizado Vem comigo nesse balanço bem gostoso Três e meia da manhã você mandando alto Com a voz enrolada e exagerou no alto Falou algumas coisas que não são como ouvir de você Senti sinceridade a cada palavra Até nega tudo e dizer que tá bem E não senti saudade, para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já só veio, você até pôde excluir E o pinte da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já só veio, você até pôde excluir E o pinte da sua tela é saudade de mim Três e meia da manhã você mandando alto Com a voz enrolada e exagerou no alto Falou algumas coisas que não são como ouvir de você Senti sinceridade a cada palavra Até nega tudo e dizer que tá bem E não senti saudade, para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já só veio, você até pôde excluir E o pinte da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já só veio, você até pôde excluir E o pinte da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama e tá querendo passar essa noite na minha cama O homem é bom, o homem é espetacular Há umas ruas malas que eu vim tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar Não tô nem aí, deixa o pouco falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje você não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida Arruma as suas malas que eu vim tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar Não tô nem aí, deixa o pouco falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida Eu vim tirar você desse cabaré Comigo era só mutuca Com ele é só camarote Meu cartão só dava recusar E o do homem é ilimitado Só anda de cargão do ano E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse desnambado? E ele pode tirar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo um espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo um espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Seu amor Comigo era só mutuca Com ele é só camarote Meu cartão só dava recusar E o do homem é ilimitado Só anda de cargão do ano E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse desnambado? E ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo um espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo um espetinho Eu tenho meu valor Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Era pra ter sido só uma brincadeira Pegar mas não se apega não Uns amassos no caixão Uns amassos no caixão Mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes Não tava nos planos Dói só de pensar Nem quero imaginar Ver outras bocas te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Sua boca viciei Era pra ter sido só uma brincadeira Pegar mas não se apega não Com uns amassos no caixão Mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes Não tava nos planos Dói só de pensar Nem quero imaginar Ver outras bocas te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Sua boca viciê Eu me apaixonei Queimei a língua Juro eu tentei Eu me apaixonei Queimei a língua Juro eu tentei Te superar com outro alguém Mas a saudade sempre vem E quando to pertinho de te esquecer Ela não faz igual você Falta sua pele O seu toque, sua boca Sua textura e o seu cheiro A minha mão passeia O corpo dela lentamente Procurando seu cabelo No que não divulgações O moral de Laura de Freitas Na minha vida a bebezinha era só uma Bebezinha, bebezinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Bebezinha, bebezinha Deixa eu te dar prazer Pra ver aquela sua carinha Bebezinha, bebezinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Bebezinha, bebezinha Deixa eu te dar prazer Pra ver aquela sua carinha Tentei te superar com outro alguém Mas a saudade sempre vem E quando to pertinho de te esquecer Ela não faz igual você Falta sua pele O seu toque, sua boca Sua textura e o seu cheiro Na minha mão passeia O corpo dela lentamente Procurando seu cabelo Ela se esforça O corpo gosta Mas o coração não costuma Na minha vida a bebezinha era só uma Bebezinha, bebezinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Bebezinha, bebezinha Deixa eu te dar prazer Pra ver aquela sua carinha Babyzinha, bebezinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha, bebezinha Deixa eu te dar prazer Pra ver aquela sua carinha Babyzinha, bebezinha Por que você foi me iludir? Dizendo que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas eslovas pra gente se amar Tô te esperando aqui num bar Marcos sete horas já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com esse mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com esse mototaxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Por que você foi me iludir? Dizendo que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas eslovas pra gente se amar Tô te esperando aqui num bar Marcos sete horas já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com esse mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com esse mototaxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com esse mototaxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Por que você vai com a polícia Letícia, Letícia Eu falo que vou terminar, cê começa a chorar E muda de assunto, eu respiro fundo E você dá um gole da minha bebida E pegue só mais uma despedida Na hora do padeu Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e minha amor chorando Era só você e eu na hora do padeu Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e minha amor chorando Era só você e eu Eu ia te dizer até Mas não deu Eu falo que vou terminar, cê começa a chorar E muda de assunto, eu respiro fundo E você dá um gole da minha bebida Pede só mais uma despedida Na hora do padeu Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e minha amor chorando Era só você e eu Era só você e eu na hora do padeu Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e minha amor chorando Era só você e eu Eu ia te dizer até Mas não deu Luquinhas divulgações, humoral do Auro de Pretas Não vou te obrigar Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque o meu time venceu Ou coisas parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o início e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Cada um por si Um ponto final Às vezes é o início e não o fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque o meu time venceu Ou coisas parecidas Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o início e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Melhor terminar Melhor terminar Quando você pediu pra terminar Por assim que eu falei Por assim que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você Que na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou Nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando você pediu pra terminar Por assim que eu tô feliz Por assim que eu tô feliz Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Boquinhas Divulgações O Moral de Laura de Freitas Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo O meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo O meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite roxo Ele não tem o meu beijo E toda noite E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando Tem sobrado em minha cama Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo O meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo O meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você tem Apaguei as fotos do meu celular Jurei pra você não mais voltar Mas quem eu tô querendo enganar Me pego do nada olhando seus estados Mas que do nada se aparece com um novo namorado Eu não te superei, eu não te superei, eu não te superei Na minha barra de pesquisa Teu nome é o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez da minha memória Mas esse coração otário que ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez da minha memória Mas esse coração otário que ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito Alô meu parceiro Corujinha, o velho é o mecânico de Aracaju Bora ver o som, é uma luta Alô meu parceiro Tico, é eletricista Tamo junto, rapaz! Muitas divulgações, o mural de Laura de Freitas Mas me pego do nada olhando seus estados Mas que do nada se aparece com um novo namorado Eu não te superei, eu não te superei, eu não te superei Na minha barra de pesquisa Teu nome é o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez da minha memória Mas esse coração otário que ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez da minha memória Mas esse coração otário que ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez da minha memória Mas esse coração otário que ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falavam de amor Escuta seu coração com favor Se não sou eu vai ser quem o amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Um volta pelo amor Um volta pelo amor Teu Se não sou eu Se não sou eu vai ser quem o amor Se não sou eu vai ser quem o amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Um volta pelo amor Teu Se não sou eu Atalaia, bebidas e embalagem Meu parceiro Danilo Bala Bora Léo Lanches Mamadeira Céu Ierre Telas Tamo Jô Chopa vende frutas Macarona acessório Alisson Carpi Tronto Notíva Alô meu parceiro Wilder Do Paredão Bora Mário Sérgio MS Financeiras Tamo Jô Reaperte para o novo hein Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito da gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der saudade Se sente vontade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente fez amor Onde a gente fez amor Se vai deixar a porta aberta Para o nosso amor Se encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito da gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Cê tem meu WhatsApp Quando der saudade Se sente vontade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente fez amor A gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der saudade Se sente vontade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente fez amor A gente fez amor A gente fez amor Fica pra o CD's David C2 Fica pra o CD's Cláudio C2 Vamo junto Bora ver o parceiro Max Segundo expediente Do parceiro Rafa Vou técnico de voca Já aprendi Já te esqueci Agora viu Que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz Nada a valeu Agora vou fazer pra que você pique a ponta que você fechou Ela chegou batendo o pé, sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela aguentou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela aguentou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? E a porta que você fechou, ela chegou batendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela aguentou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela aguentou Você tá aí, ela aguentou Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Bora, meus jogadores CD do nosso Nordeste Aquele abraço do cantor Ata e o do Sampaio Alô, meu coração Crisca O melhor do Nordeste, tamo junto Ata e o do Sampaio Com mais estilizar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Eu só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Eu só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me usar Eu tenho medo de me apaixonar E as delas e proteção, tamo junto! Eu bebi demais, eu pirei a cabeça É um gênio na latinha de cerveja Eu podia pedir pra ficar muito rico Nada disso, nada disso Se fosse mil desejos pra realizar Uns mil pedidos seriam pra ela voltar Gênio da latinha Dessa breja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Gênio da latinha Dessa breja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Volte pra mim Eu bebi demais, eu pirei a cabeça Deu um gênio na latinha de cerveja Eu podia pedir pra ficar muito rico Nada disso, nada disso Se fosse meus desejos pra realizar Os mil pedidos seriam pra ela voltar Gênio da latinha, dessa breja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Gênio da latinha, dessa breja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim Terceira é que ela volte pra mim Volte pra mim Tá revirando as minhas coisas Forçando meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com uma puta Uma puta saudade de você, maluco E você jogando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta Uma puta saudade de você, maluco E você jogando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com uma puta Uma puta saudade de você, maluco E você jogando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta Uma puta saudade de você, maluco E você jogando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta Uma puta saudade de você, maluco E você jogando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Toma cuidado quem você escuta Quer saber Quer saber Eu tô com uma puta Saudade de você Saudade de você Tchau 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 Tchau